Oi gente, bom dia pra todo mundo, todo mundo bem? Eu vou bem, graças a Deus. Gente, eu cheguei hoje de viagem, eu viajei pra São Paulo, eu fui pra Goiânia primeiro, sexta-feira à noite, cheguei sábado em Goiânia, domingo, uma hora da tarde eu fui pra São Paulo, uma excursão que sai de Goiânia pra São Paulo. Aí eu fiz o compra na ferida madrugada, na segunda-feira, hoje chega lá uma hora da manhã, até umas onze e meia, mais ou menos, eu fiz o compra. Aí quando foi seis horas da tarde, a gente voltou na mesma excursão, entendeu? Aí eu comprei bastante novidades, só que eu acho que não vai dar pra mostrar tudo, porque senão o vídeo fica muito longo e a memória do meu celular não aguenta. Eu comecei a fazer o vídeo, eu tive de apagar, porque a memória não resistiu, porque ficou muito grande. Eu vou tentar fazer em duas partes, entendeu? Vou mostrar pra vocês o que eu trouxe. Eu comprei uma compra mais ou menos de seis mil e quinhentos reais, mas eu comprei de tudo, inclusive até compra pessoal pra mim mesmo eu comprei também. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Gente, eu coloquei uma coberta aqui no chão, pra colocar as mercadorias, porque não tem espaço, tá, pô? Isso aqui tudo são roupas que eu comprei, entendeu? Tá marrotada, tem de passar tudinho, entendeu? Só de blusinha que eu comprei, foi setenta e oito blusinha. De vários modelos. Vestido, trouxe dezessete vestido, vinte e pouca saia, aqui tem uma parte, aqui eu trouxe sete carteiras também, que pra loja que vende bastante, e aqui tem outra parte. Ai, tá esforregando aqui no chão. Aqui é a outra parte da roupa também, ó. Gente, você vai dar trabalho pra arrumar, meu Deus. Aqui tudo é roupa também, que eu vou ter que arrumar tudinho. E aqui, os meus cabide não dá. Só tem aquele ali de cabide, não vai dar. Vou ter que fazer encomenda de cabide, porque essa semana não vai dar. Só tem aqueles dois ali de blusa. Ah, eu coloquei umas penduradas ali também, ó. Até umas blusas que eu coloquei penduradas. E umas plus size também, que eu já coloquei penduradas também. Que eu comecei a organizar aqui. Ah, eu comprei esse chapéu aqui pra fazer foto também, ó. Eu comprei dois de cada. Dois de cada modelo. Comprei dois desse daí. E dois desse modelo aqui, ó. Que são duas manequins que tem cabeça. Comprei esses produtos aqui também, ó. Esse aqui é pra fazer foto no tapete. Eu comprei essa torre. Comprei esse vasinho aqui. Aí eu comprei um gainho de flor, entendeu? Pra colocar dentro. Comprei produto pra loja também. Tem um outro que tá perdido em meio da mercadoria. Eu comprei um outro também, que tem os palitinhos também. Foi três cheirinhos pra loja. E agora eu tô sem saber. Se eu passo a mercadoria, ou se eu mostro... Porque hoje eu não vou abrir loja também. Não dá pra abrir, porque tem muita coisa pra fazer. Ah, eu comprei linha. Pra fazer proxé também. Comprei um sapato que é encomenda dos outros, entendeu? Comprei esse daqui pra menina. Comprei esse outro aqui pra minha sobrinha. Que ela pediu também. Então, fica fácil. Vou fazer caminhada dentro dela. E aqui, eu comprei um pelego também, pra fazer foto no tapete. Comprei esse pelego aqui, ela é bem grande. Comprei pedraria. Eu comprei 250 reais só de pedrinha. Ó. Isso aqui tudo é pedraria. Ah, eu comprei uns negócios pra mim fazer brinde pra cliente também. É bem interessante. Depois eu vou fazer um vídeo. Deixa eu mostrar pra vocês como é que é. Eu comecei a fazer um aqui, ó. Só que eu vou colocar uma pedrinha maior. Tá vendo? É um chaveirinho, ó. Como a loja minha aluga é uma florzinha, entendeu? É bem interessante. Você mesmo pode montar. Comprei lá em Goiânia. Não é onde eu compro as pedrinhas. Mas depois eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei vários modelos de pedrinha, entendeu? 250 reais só de pedrinha. Mas depois eu vou mostrar tudinho. Gente, tem muita roupa pra me arrumar. A bagunça aqui tá grande. Mas eu vou tentar mostrar aos poucos pra vocês, tá bom? Eu vou tentar, acho que dar organizada nelas aqui. E vou mostrando mais pra vocês. Porque aqui tá muito difícil, até pra mim trabalhar aqui, ó. Eu vou parar pra almoçar agora e depois eu continuo. Oi, gente. Voltei. Vou tentar posicionar o celular aqui. Vou mostrar um pouco da mercadoria pra vocês. Porque é muita peça. São 144 peças. Então é muita coisa. Não vai dar pra... São 20, fica muito grande e não dá pra me editar aí. Ó, eu comprei essas blusas aqui. Não sei se é aqueles coreanos ou chinês. Ela é tudo... Essa aqui eu acho que é no G3. São full size, ó. Ela tem esse detalhe aqui de amarrar embaixo, entendeu? E é de manga. Ó. Eu comprei essa coleção baseada... Que a professora Aileen passou as dicas, entendeu? Baseada nas cores... Voltou no inverno. Ó. É do mesmo modelo. Muda as estampas. Acho que eu peguei umas 4. Essa aqui. Peguei calça assim também. Ó, pra mim montar um conjunto. Essas calças elas esticam. Essas calças aqui, acho que eu peguei umas... Os 8 calças, se não me engano. Peguei os conjuntos assim também. Rosa BB. Elas no viscose. Elas são muito bonitas, esse conjunto. Olha aí, ó. Tem uns detalhes de amarrar aqui também. Tipo, um sentinho do lado e do outro. Botãozinho. Porrado por dentro também. É um pouco carinha. Mas eu achei muito bonitinho, eu comprei. Peguei saia no linho, evangélica. Luzou a saia midi. Elas é forrada por dentro também. Tem forra. É no linho. Peguei mais conjunto daquela. Acho que eu peguei uns 3 ou 4 deles. Peguei esse aqui, ó. No mesmo meio. Rosa seco. Peguei rosa bebeiro, rosa seco. Peguei esse macaquita aqui na cor laranja. Ele tem um elástico aqui. E é um macaquita. É forrado também. Eu gostei das peças lá de São Paulo. Peguei saia assim. Dessa saia aqui eu peguei bastante. Eu peguei uns 17 mais ou menos. Eu fiz o compra pra ficar 2 meses sem fazer compra. Peguei dessa saia longa. Peguei nessas estampas aqui. Nessa daqui também. Eu acho que eu peguei só duas. Porque eu peguei outros modelos. É longa, ó. Peguei duas dessas. Dessas plinçadas. Eu peguei 4 plinçadas. Uma de cada cor. Eu peguei verde, rosa e o resto eu não lembro. Eu sei que eu peguei 4. Estas plinçadas. Dessas calças aqui eu peguei bastante. Até mostrei pra vocês agora. Peguei dessas aqui também no linha, ó. Porque ela é tipo uma capra. No linha tem um cinto que passa. E tem um botão aqui na barra, ó. Gente, eu vou fazer assim. Porque senão não vai dar pra mostrar nem metade. Dessa mercadoria. Porque tem 3 demais. Aí, ó. Dessas calças aqui, ó. É daquele mesmo modelo daquela outra ali. Eu peguei bastante delas. Ó. Não vou mostrar. Todas elas são quase todas repetidas. Dessa verde aqui eu peguei o azul também. Na cor azul. Deixa eu pegar mais um azul aqui. Vou mostrar pra vocês. Vestido longo. Eu acho que eu peguei uns 17 vestido longo. Peguei com manga, sem manga. Pega, não fui, tá? Tá bom, meu bem. Tá fazendo vídeo. Ó. Peguei... Isso aqui tem um elástico na cintura. Só que é na parte de trás, ó. Ele é longo. E é de manga. Manga 3. Pega. Peguei só um com manga. 3 quartos. Esse aqui é aquele macacão que amarra. Não sei nem pra que falta a voz. Esse aqui eu acho que é a parte da frente. Aquilo marra na frente... Marra pra aí. Eu peguei dois deles. Assim, ó. Ai, como é que faz isso aqui? Só depois eu posso montar pra saber como é que funciona essa coisa aqui. Eu peguei esse daqui e peguei um aranjado. Peguei aqui. Ai. Peguei dois. Peguei esse aranjado aqui e essa cor aqui. Gente, aqui tá uma bagunça nessa loja. Hoje eu não dou conta de abrir também, não. Vestido é que eu falei pra vocês. Vestido eu peguei bastante. Peguei 17 vestidos. Peguei na malha. Peguei assim, ó. Que ela é bem longa, entendeu? Com barrado assim. Esse modelo aqui, eu acho que eu peguei três. Peguei esse também, ó. Vestido aqui eu peguei até mais. Ó. Aqueles é assim, entendeu? E é longo também. Imagina eu passar esse aqui tudo ainda. E o meu cabide não vai dar. Vou ter que fazer pedido de cabide que os daqui da loja não dá. Ó, peguei essa cor aqui também. Vou montar uma vitrine daqui a pouco. Vê se dá tempo ainda hoje. Esse aqui é daquele mesmo modelo, ó. De listra, só que é verde. Blusinha, eu peguei 78 blusinha. Peguei esse modelo aqui também, na malha. Vem pra sentir na frente. Peguei acho que um preto, um vermelho. Ó, esse aqui é daquele mesmo modelo listrado. Também. Peguei esse modelo aqui também. Esse aqui é daquele preto e vermelho. Eu falei pra você aí. Olha, eu tô caindo de sono. Meu oito, tá vermelho. É de sono mesmo. Desse daqui, eu acho que eu peguei três. Um de cada cor. Que ele é aberto nas costas. É macaquito, né? Vai ter passado. Tá bem na rotada. Peguei esse aqui. Peguei esse de oncinha. De animal print. E peguei esse verde. O verde agora tá muito em alta. Eu comprei uns acessórios também. Colar pra fazer combinação. Jeans eu peguei só... Esse daqui que eu peguei no jeans, ó. Ó, esse macaquito. É de negras, sei lá. Eu peguei esse aqui no jeans, ó. Porque já tinha muitos jeans na loja. Então, eu nem quis trazer jeans, porque já tinha bastante mesmo. Deixa eu pegar os acessórios pra vocês verem aqui. Eu comprei esses acessórios aqui, ó. Pra mim, isso é de decoração nos manequins. Comprei esse colarzinho, comprei esse daqui. E comprei esses aqui, que eu gosto de colar bem extravagante mesmo. Esse daqui, vamos fazer a combinação com o verde. Tem esse aqui também. E esse daqui também. Gente, tem mais peças. Eu peguei umas camisas da Salsa também. Até pendurei umas aqui, ó. Ó. Que é a nova coleção da Salsa. Peguei dez camisas da Salsa. Peguei essas daqui. Ó. Peguei assim. Vou pegar só algumas pra vocês verem. Eu vou fazer essa coleção agora. Peguei na cinza. O laranja também tá muito bonito. Vou passar só um pouco delas. Ó. Esse laranja aqui que ela lançou agora. E esse aqui também, ó. Que é um cortelho, a listrada. Eu peguei total de camisa da Salsa. Eu peguei dez. São as cores que tava lançando agora, entendeu? Eu resolvi trazer pra loja. Gente, aí ali tem mais mercadoria. Só que não vai dar pra mostrar tudo. Dessas blusinhas aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ah, não. Não é, não é, não é, não é, não é. Dessas blusinhas aqui, ó. Eu trouxe. Entre elas, outros modelos. Deu 78 peças. Dessas aqui eu trouxe bastante, ó. É mais três aqui, entendeu? O que vem desse aqui aqui, ó. Acho que eu vi uma estrela desse modelinho. Só que tem variedade de modelos de blusinha, entendeu? Tanto faz plus size, como não plus size. Eu peguei umas assim também, ó. Peguei dessas aqui também. Vem com colar. Peguei dessas aqui também. Peguei de vários modelos. Peguei assim também no plus size. Ó. Ela é bem grande, me veja um G3, mais ou menos. Gente, mas só que eu só vou mostrar tudo aqui pra vocês, o vídeo vai ficar enorme de grande. E eu tenho de arrumar isso aqui ainda, porque eu tenho de abrir a loja amanhã. Mas eu vou mostrar aí em outro vídeo pra vocês, entendeu? Inclusive eu comprei um negocinho ali pra mim fazer chaveirinho também. Aí eu vou mostrando pra vocês a mercadoria toda. Porque ainda tem muita peça ali ainda. Vou virar a cama aqui, eu vou mostrar pra vocês. Tem muita coisa ainda. Aqui, mas lá, tá vendo? Lá em cima tá cheio de mercadoria ainda, entendeu? Mas aí depois eu vou mostrar pra vocês com mais tempo. Porque eu tenho de organizar essa mercadoria do chão aqui, entendeu? Pra poder limpar a loja ainda. Trocar as manequim e eu tô sozinho. Então é muita coisa pra me fazer. Mas eu prometo pra vocês que eu vou mostrar aos poucos pra vocês. Meus cabide não dá pra colocar a mercadoria toda, entendeu? Não sei o que eu vou fazer. Tá esperando a semana que vem. Gente, é isso aí. Vou parar o vídeo aqui agora. Eu vou fazer assim, eu vou fazer essa primeira parte do vídeo. E depois eu faço outra parte do vídeo pra mostrar o restante pra vocês, tá? Porque é muita peça. Eu não vou conseguir mostrar tudo pra vocês nesse vídeo. Mas foi muito bom, eu gostei demais da viagem. Eu paguei de Goiânia pra São Paulo 300 reais e de volta. Entendeu? Se você, tipo assim, você vai, se você não quiser voltar no mesmo dia, você pode usar a passagem pra voltar quando você quiser, entendeu? Paga uma, depois você paga a outra ou paga a outra. Eu paguei as duas, porque eu fui e voltei também. 300 reais e de volta. Então, no caso, pra mim, ir daqui da minha cidade é 200, e mais 300, 500 reais, pra mim, São Paulo e volta. Fora as despesas de comida e hotel, né? Hotel, eu achei um hotelzinho baratinho, que eu paguei 70 reais a diária. É bem simplesinho também, não tem conforto, tem ventilador, entendeu? Banheirinho, tudinho. Era bem simplesinho. Porque o total braço tava 269, e lá eu paguei 70 reais só. Até, inclusive, eu encontrei uma amiga, que ela é inscrita do canal também, a Lúcia, lá de Imperatriz do Maranhão. Lúcia, um beijão, linda. Nós conversamos um bom tempo, nós foi no Templo de Salomão pra conhecer, entender, a gente fez algumas fotos. Só que o meu celular travou, porque tava muito cheio a memória, perdi as fotos todo dia, porque teve de apagar, porque senão não dava nem pra fazer o vídeo aqui, ó. Porque a gente fez vários vídeos, e acabar que eu perdi foi tudo. Mas teve bom. Ela foi justamente na excursão também, ela vem do Maranhão pra Goiânia, e de Goiânia vai pra São Paulo. Ela fez compra também, que ela também é a dona de loja. Uma pessoa muito simpática. Foi muito bom conhecer ela. Gente, agora eu vou dar uma organizada nessa loja, porque tá de perna pro ar. Tem de precificar. Meus códigos de barra acabou, agora que eu fui ver ali, que não vai dar pra colocar em todas as peças. Vai ter que colocar em algumas peças só, entendeu? Porque não vai dar pra colocar em todas. E eu vou ter que pedir código de barra e cabide. Porque os cabides também não vai dar. E é isso aí. Gente, pra quem não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixa lá seu like e compartilha o vídeo. E pra você que é novato, que chegou agora também, que seja muito bem-vindo. Aqui a gente fala sobre loja, dá dicas. Inclusive eu vou fazer um vídeo dando dicas ali, de como você pode fazer a sua chaveirinha, entendeu? É muito simplesinho, baratinho e você mesmo pode fazer. Porque tem vários símbolos. O meu eu peguei de florzinha, mas tem borboleta, coraçãozinho. Tem vários desenhos de acrílico, que dá pra você montar se eu já ver aí você mesmo. Mas depois eu vou fazer um vídeo e vou mostrar pra você, tá bom? Beijão pra todo mundo e até o próximo vídeo. Beijão pra todo mundo e até o próximo vídeo.